Bom pessoal, na semana passada nós lançamos uma promoção aqui no nosso programa. Aquele que respondesse de forma mais criativa por que os chocolates da Garoto são as melhores opções para o inverno, ganharia além desse lindo kit com a linha de coberturas da Garoto, teria a oportunidade de ir com a gente na lojinha da fábrica para conhecer a tão famosa chocolateria e aprender a fazer uma deliciosa sobremesa. E a ganhadora foi Roberta Cristina Monteiro, do bairro Campo Grande, em Cariacica. Parabéns Roberta! Mande seus dados para o mesmo e-mail que você enviou a frase que a nossa produção vai agendar o melhor dia para entregar o seu kit e para irmos juntos na chocolateria da fábrica Garoto. Agora eu vou dar uma dica para você que quer presentear o seu pai nesse mês dos pais. Você conhece a caixa Mini Tabletes Talento? É, são 23 mini tabletes em 5 deliciosos sabores. Se o seu pai gosta de chocolate esnobre, ele vai adorar e sentir o refinado gosto do talento avelã. Esse vermelhinho aqui, o irresistível talento amêndoas, para aqueles que sabem apreciar o gosto do chocolate meio amargo. O surpreendente talento trufas vermelhas, que traz todo o sabor das frutas vermelhas misturadas com o delicioso chocolate branco da Garoto. O rebuscado talento castanha do Pará, que vem com pedacinhos deliciosos de castanha por dentro. E o delicioso talento trufas, que traz a mistura perfeita de chocolate, rum e amêndoas. É ou não é uma excelente dica de presente? Então corre na lojinha da Garoto ou nos melhores supermercados e garanta essa delícia. E falando em correr, não se esqueça que no dia 10 de agosto se encerra as inscrições para a corrida mais gostosa do Brasil, a 23ª 10 Minis Garoto. E você não vai perder, né? Nós, o Destaque é Empresarial, vamos cobrir e é claro, eu vou correr. Eu te vejo por lá. Eu te vejo por lá.